Kaiser é aquele personagem que muitos jogadores estão bem hypados em esquipar ele para investir no Cagarro e investir no Alone Lost Canvas também. Mas como eu disse em vídeos anteriores, o Kaiser eu gostei da proposta dele e como eu sou um jogador casual e não me importo de vencer ou perder, e sim de apenas me divertir ali no DG, ele oferece algumas propostas bem pontuais e para não perder essas propostas pontuais, trazer conteúdo para vocês e quando eu tiver afim também de jogar com essas builds mais off meta, eu vou pegar o Kaiser e gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo quais são meus planos para ele e também mostrar qual vai ser o meu investimento nele também, já pensando que eu quero investir também no Cagarro e no Alone Lost Canvas. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NEM de Sancti Awakening, mas antes que a gente fala sobre o Kaiser, vamos falar dos lembretes de segunda-feira, né? Então não esqueça aí de atualizar suas missões aqui e pegar o seu Upskill, que no caso ainda não fizeram a alteração. Falando aí em armadura, né? Então deixa eu ver como que tá aqui o Cristal Divino, ó. Temos aí Asa de Atena, né? Nada diferente ainda, né? Porque, sabe a informação, acho que do tailandês, que não acrescentaram o Thanatos ainda, né? Lá no... na loja, infelizmente, mas enfim. Também não esqueça de chegar aqui no mercado, né? Pegar aí o seu pacotinho de 10 diamante e também não esqueça de pegar aqui o Dividir para você pegar mais recursos extras aí na sua conta. Lembrando que o Kaiser, ele tá vindo bem no finalzinho do mês, né? Ele normalmente vem na segunda semana de cada mês ou na semana do Jamiel, era para ele ter vindo semana passada, mas a GT, né, chutou ele para ninguém ser humilhado no Jamiel por ser um estriante que não vai aparecer no Jamiel. E isso vai fazer com que o intervalo dele para pegar o Cagarro seja talvez menor. Se a GT fazer isso novamente, quer dizer, continuar no padrão que é lançar personagem na semana do Jamiel, o Cagarro vai vir aí em aproximadamente 3 semanas para a gente, né? 3 ou 4 semanas. Então ele tá com um intervalo aí menor para a chegada do Cagarro para quem for pegar o Kaiser. Então você tem que ter aí sua gestão de gemas também, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui então agora do Kaiser, né? Cadê o Kaiser aqui? O Kaiser, ele é um personagem, né? Uma unidade que não oferece tanto potencial competitivo no meta. E isso vai refletir também os meus recursos de investimento nele. Eu gostaria de... Teria 3 sugestões de build para quem quiser ele mais barato. E seria 1-1-4-4. Você gastaria 12 livros, pegaria 1 de restituição, ficaria com 11. Para valorizar mais o buff que o Kaiser vai dar, principalmente para build de sumos, né? E também valorizar aí os status do gold, né? Para ele ficar mais fortezinho aí. Teríamos aí a build dele com a melhor restituição, que seria full 3. Onde ele poderia ir aqui com... Melhorar um pouquinho, né? A sua vibe do ataque básico. Embora eu tô pensando até aqui, ó. Deixar skill 2, tá vendo? Vai dar a mesma quantidade de ataques extras da skill 3. Daria para deixar até mesmo na nível 2 aqui. Esse daqui não é tão legal assim, mas só para valorizar um pouquinho mais do dano do Kaiser na skill 2. Talvez isso para uma build de sumos, né? Para uma build de sumos, você usa mais a skill 2. Para uma build com poucos sumos, talvez é mais interessante a skill 1. Mas essa skill 3, ela funciona muito bem já no level 1 também, tá certo? Essa daqui, então, valorizaria o gold aí herdando 80% e também herdando aqui o buff, né? Ele poderá acumular até 4 vezes e não 5 vezes. Esse aí seria o BO e ele poderia buffar a equipe inteira com até 4 sumos, né? Então seria aí 7, 14, 21, 28% que ele daria para os sumos e 14% que ele daria de buff, de dano final para sua equipe inteira. Desde que tenha 4 sumos em campo. Como eu disse na minha review, ele tem um dos potenciais, talvez seja o melhor buffador em área aí no game. Mas para isso, é interessante você ter esse skill 4 dele no level mais alto. Porém, para brincar com o personagem, você dá para brincar com ele até 2, 1, 3, 3, por exemplo. Já seria aí o upskill bem satisfatório que eu estou pensando em fazer desta vibe o meu Kaiser. Pegar aí todo o upskill que eu fizer nele e eu vou ter restituição. Eu vou gastar aqui, então, 3, 6, 7 livros. Vou ter aí um livro e meio, né? Então vou gastar aí 5 livros e meio para ter um Kaiser bem meia boca e fazer algumas demonstrações pontuais. Na minha conta principal, na minha conta secundária, eu devo deixar ele aí tudo 3 mesmo, né? Para trazer aí algum conteúdo para vocês já na quarta-feira, quinta e sexta-feira, querem trazer algum conteúdo jogando o DG com vocês, com o Kaiser, tudo 3. Mas acredito que essa skill aqui não vale a pena deixar tudo 3 assim, ainda mais para, sei lá, né? Se você não vai investir pesado nele. E essa daqui também não vale deixar tudo 3 porque ela vai ficar melhor no nível 4, nível 5, né? Porque o nível 3 aqui é o pior número. Não tem muita diferença do level 2 para o level 3, tá certo? Então esses aí seriam os investimentos que talvez eu possa mudar, né? Até refletir bastante, jogar com a minha conta secundária, com ele tudo 3 e ver se vai valer a pena gastar mais de 7 livros ou não no Kaiser. Mas isso vai depender da minha experiência que eu vou ter na quarta-feira. E aí eu devo trazer o veredito para vocês já na segunda-feira de semana que vem ou terça-feira de semana que vem sobre o Kaiser, né? Que eu testando ele na minha conta secundária, que normalmente eu não pego na minha conta principal, né? Porque na minha conta principal eu vou fazer 40 diários. E aí quando eu pegar, testar, né? Com outros times, em rank mais alto, ainda com menos upskill, aí eu pego o meu veredito aí para vocês também referente ao Kaiser, que, né? Vamos ver se ele vai surpreender em algum ponto, já que provavelmente não deve ser aquela coisa UAU. Já fico naquela expectativa. Tá, tirando isso, esse seria o meu vestimento, o que eu gostaria de fazer aqui com o Kaiser? Eu fico muito curioso, mas isso eu não vou conseguir testar, é no chefe da legião. Se tiver uma build assim, que será o Isaac mais o Kaiser, vai dar os 5 buffs. Só que aí eu queria que tivesse a skill 4 dele no level máximo. E aí eu faria uma build de Shura com Ikidivino. E ver se daria para vingar aqui no chefe da legião. Com um aumento de dano de 25% do Ikidivino, sem estar com sua habilidade despertada, né? Que aí ele vai dar assistência com o Kaiser, assistência com o Isaac. Ver se daria para dar muito dano. Mas isso eu não vou conseguir testar. Mas se alguém conseguir testar ou ver, eu faço um vídeo de act aí para vocês também. Mas eu posso tentar fazer aqui na minha conta também. E mostrar comparativo, se ficar alguma coisa balanceada, talvez eu traga um vídeo aí para vocês. Se for uma coisa bem distante do Shura e tal, né? Que a minha build de chefe de legião é essa daqui, né? É build automática, só usar o automático. Coloca o automático e vai. Eu já tenho um vídeo no canal aqui da minha build de chefe de legião automática. Quem quiser ver esse time jogando no automático aqui, vou deixar nos cards aí para quem não viu e queira ver, tá certo? Tá, tirando isso daqui também, eu fico obviamente hypado em testar o faraó com ele. Não que o faraó seja um personagem tão top assim, mas vai ter o Kaisa, o faraó e o Kano. Vai ter um trio. Se eu quiser fazer uma build bem mais DPS também, daria para colocar até um Orfeu. Quatro DPS e tenta encaixar dois suportes aí. Um Odisseus no XMM, por exemplo. Poderia tentar encaixar. Outra sugestão seria ao invés do Orfeu também, eu poderia colocar o Cagarro, né? Aí no game, na play, no lugar do Orfeu. Aí fica o faraó, Kaisa e Kagarro. Vamos ver se dá para encaixar o Lune também nessa build que ficaria aí bem mais ofensivo, né? Afinal de contas, temos o faraó que tem um skill 3 aqui que causa um dano bem legal se os inimigos tiverem bastante queimadura. E com o Kagarro também vai ter essa possibilidade. O Lancier vai ter muito DPS e pouco suporte. Vamos ver se eu consigo aí algum suporte decente para fazer com que eles fiquem vivos e acumulem bastante queimadura para causar um grande estrago no inimigo também. Então eu gostaria de fazer alguns testes aí com o Kaisa e com o faraó e o cagarro. Kaisa e faraó e cano de gêmeos. Kaisa e cano de gêmeos. E obviamente um próximo personagem que for lançado também. Não foi revelado até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Quais serão as habilidades do Alune. E tem sido especulado aí bastante na comunidade que o Alune Lost Canvas possa invocar o Cerberus, né? Porque ele tem o seu packzinho que é o Cerberus. Para quem se lembra lá, é tipo o Cerberus do faraó mesmo. Gigantão e tal. E se o Alune Lost Canvas invocar o Cerberus, aí se esse Cerberus for muito a pena play, talvez o Kaisa tenha mais relevância aí também. E deve ser revelado ainda essa semana, até sexta-feira, o Alune Lost Canvas do que ele poderá ser capaz. E caso ele seja revelado que ele tenha aí um Summon, talvez seja interessante refletir aí sobre os investimentos do Kaisa em skipar ele ou não. Mas obviamente vai ser apenas a versão 1.0, né? A gente sabe que muitos personagens têm a versão 2.0, 3.0. Mas se ele lançar aí um patch e a gente fica com aquela expectativa que ele deva ser um personagem aí muito OP, né? Então fica aquele suspense. Vamos ter que esperar aí o Alune ser lançado. E no geral seriam isso aí as minhas expectativas para o Kaisa, né? Vou fazer um investimento aí bem baixo nele. Pode fazer leve conteúdo, brincar com ele também. Afinal de contas, se a gente joga aqui até com o Milo Clássico, por exemplo, Afrodite Clássico, né? O Doku, né? Que eu trouxe aí também no mês passado. Eu trouxe o Doku. Por que não um Kaisa que, pelo menos, comparado a esses, o Kaisa tem um pouquinho mais de potencial. E também terei o banimento, né? Nos duelos sagrados, que é onde eu joguei com ele. Não tinha banimento e isso é muito ruim. Então vamos ver se o desempenho dele melhora o Tiquinho com os banimentos aí de Tarnato e Serafina, que é o que eu pretendo fazer ao jogar com ele, beleza? Reforço também que ele vai ter vínculos, né? Com os próximos personagens do Next Dimension que forem lançados também. Ele vai ter o vínculo, vai melhorar o tempo da casa do Next Dimension também. Então tem que ficar ligado. Mesmo quem tem gemas avançadas, vale a pena você pegar o personagem por causa disso. Ele pode ser acrescentado em algum momento na Vontade Estelar e ele também dá aquela bonificação pra sua conta inteira. Então tem esse outro lado também. Mesmo que o personagem seja ruim, né? A gente tem que investir em todos os personagens pra melhorar outros personagens também. Então fica ligado caso você tenha recurso pra pegar ele, né, de gemas e ainda pretende esquipá-lo, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho